Oi e aí galera que é inscrito no canal do paparazzo Brasil muita gente dessa pandemia virou digital influência né o YouTube gravam vídeos para postar no Facebook no YouTube no Tik Tok um jeito para ganhar dinheiro de gerar dinheiro né gravando vídeo isso tem ajudado muita gente essas plataformas de publicar vídeo e como diz o título é legs é o vídeo travando no OBS a maioria usa o OBS para fazer lives ao vivo ou gravar simplesmente o vídeo para depois publicar pessoal a primeira dica é que mais funciona né até o computador foda vamos dizer assim um computador muito bom ou notebook um CPU excelente aqui na internet tem uns de 8 mil a média um PC bom que você gava grava vídeo até em full HD né em HD todo tipo aí você grava então é a primeira dica tem um um PC bom de oito mil reais a mas é muito caro não tem condição então vamos para a segunda dica é como tirar o leg do OBS ou se você usa qualquer outro aplicativo para gravar vídeos pessoal é geralmente quando você configura ver na internet você configura com a configuração máxima em 1.900 20 mil é taxa de de bits né 25 mil a taxa de bits e o vídeo grande de 1900 por 700 tamanho da resolução da tela isso pesa muito geralmente se você faz o vídeo aí de cinco minutos vai dar quase dois giga aí de o tamanho do vídeo né é porque o que você deve fazer eu vou me minimizar aqui ó porque o Globinho ia atrapalhar você no OBS você estiver geralmente as configuração vai travar pessoal vai aparecer a forma travada porque eu tô gravando aqui no momento mas você entra em configuração olha aqui ó em saída você vai sempre em gravação né por exemplo aqui ó a minha taxa de bits tá 25 mil né você deve reduzir coloca aí aqui é 22 mil é você deve fazer dois procedimentos e em saída em gravação e na taxa de bits e colocar 20 mil vamos se pôr 25 o meu geralmente padrão 25 mil para ficar a qualidade a taxa de bits bem nítida né é se você reduz aí para 20 mil aí você deve também ir no vídeo a segunda opção né é quando você não está gravando aqui aparece a opção para você configurar resolução base da tela e a resolução da toda essa saída né proporção da tela tamanho que vai ficar só quanto maior pessoal se você colocar 1900 por 700 ou 1900 por mil o tamanho da resolução vai sair o full HD né vai ser a qualidade excelente em HD mas já que você não tem um PC bom e para reduzir esse lag você tem que reduzir lembrando primeiro você reduz a saída em gravação e a taxa de bits coloca aí vai vai testando quando você parar a gravação ou a live se não travar se não ficar tremido né igual fica geralmente aí você deixa essa proporção entendeu olha aqui ó então você entrou em saída agora em vídeos e clica aqui e vai reduzindo o meu coloquei 1360 por 768 né tanta base como a saída e parou de travar parou de dar leg o meu tipo leg não sabia como resolver eu aprendi através do tutorial é que tô passando para você se você entendeu deixa seu like desse seu comentário se te ajudou compartilhe valeu um e aí